E daqui a pouco no Vitrine, você vai ficar sabendo a diferença da transmissão do futebol pelo rádio e pela televisão. Marcelo Taz, me chama, me chama que eu vou, hein? Olha só, essa semana o futebol que andava meio xoxo, né? Voltou a agitar a torcida brasileira. É a chegada das fases mais disputadas do Campeonato Paulista e da Taça Libertadores da América. Como o Vitrine é um programa multimídia ou multi-interessado nos fenômenos e mistérios da comunicação, a nossa equipe vestiu a camisa, agitou a bandeira e se enfiou nos bastidores dos clássicos da semana para mostrar para vocês as diferenças e semelhanças entre a narração de futebol pelo rádio e pela televisão. Fala daí de dentro do gramado o nosso repórter de campo, Ricardo Cruz. Vai daí, Ricardinho. No rádio você tem que criar essa imagem, porque o torcedor que está em casa está imaginando, ele quer saber onde está o jogador e eu acho que aí é o principal ponto. Durante uma transmissão esportiva você tem que procurar marcar bem onde está a bola. A televisão você tem que narrar, mas tem que deixar um pouco a pessoa que está vendo, o telespectador, ele criar aquela imagem na cabeça dele e você não mastigar tanto. Eu diria que o rádio você mastiga tudo para a pessoa que está ouvindo, a televisão não. A televisão a imagem já está mostrando muita coisa, você tem que buscar o detalhe. O Luizão está explicando ali que não deu a intenção, mas vamos ver de novo. Eu acho que as duas têm dificuldades também distintas, também diferentes, né? A transmissão do rádio você não tem um apoio disso que a gente chama de monitor, que é isso que fica aqui atrás de mim e que eu consigo ter replay. Eu posso comentar tudo aquilo que já aconteceu. O narrador de rádio não tem esse monitor para acompanhar mais de perto uma imagem. Por outro lado, ele tem que transmitir toda a emoção só na voz. Ele não trabalha as imagens e tem que vender todo o jogo clássico, seja lá um clássico, amistoso, seja lá o que for, mas tudo isso só em cima da voz dele. Ele levantou, subiu os jogados, subiu os jogados, passou por uma batata também, passou a cair. Você faz a famosa dinâmica do jogo, então você se torna um animador do estádio. Torna-se mais emocionante. Aí você dá a entonação de voz, você cresce com a própria jogada. Hoje que é a transmissão, não é simplesmente também você ficar dizendo que a bola foi para a direita, a bola foi para a esquerda. Eu acho que o ouvinte, ele quer cada vez mais informação. Então é interessante quando o França marca um gol, você fala, olha, esse é o 15º, é o 16º gol que ele está fazendo, é o artilheiro do campeonato. Olha, esse gol que o Marcelinho está marcando, está fazendo com que ele passe a ser o 4º artilheiro da história do Corinthians. Eu acho que essa preparação, você buscar informações, é muito interessante também, além de você se preparar, deixar a garganta em dia e tal. Mas acho que essa busca pela informação é algo que cada vez mais o ouvinte quer. Agora eu vi a utilidade dos dois ouvintes. O trabalho do comentarista do rádio e o comentarista da televisão, muda muita coisa, Flávio? Também muda, porque na televisão você pode exemplificar por uma jogada que está acontecendo até naquele momento. No rádio você tem que contar a história, como ela está acontecendo. E isso, tanto de um jeito como de outro, de forma sucinta. Eu procuro dar muita informação de bastidores, informação técnica também, posicionamento tático, esquema tático, porque quem está ouvindo o jogo pelo rádio, evidentemente quer ter uma ideia, como é que o seu time está posicionado. Chuta, revivindo, agaça, assiste o Jairzinho, é fogo, é gol! Gol! O documento que eu vejo, o que eu já vivi dentro do gramado, uma percepção que você tem fora, em termos de jogada. Uma bola que às vezes o atacante perde um gol, que para muita gente às vezes fala que é impossível, humanamente impossível ele perder o gol. Mas tem os detalhes que a gente percebe, porque a gente já teve lá, e como eu já perdi, eu tive a mesma situação. Então essas coisas, a gente procura passar realmente o que eu estou vendo e passar uma realidade dentro do gramado. Largou a bola, o Lison foi bater, não foi com o pé alto, ele foi tentar, olha lá. Dentro desse trabalho de narração, tanto do rádio como da televisão, nós, narradores, procuramos levar o mesmo tipo de emoção. Agora, a diferença básica é que na televisão, nós temos o telespectador que é praticamente um cúmplice da nossa transmissão. Ou seja, quando a gente mostra uma determinada imagem e narra, tem que ser exatamente aquilo que a gente acabou de dizer. Coisa que no rádio, o espectador, né, que está ouvindo a transmissão, ele não tem como fazer a comparação com aquilo que o narrador disse e aquilo que aconteceu de fato. Lá vem Corinthians de novo, bola soca com o Rodrigo Fontes, está para a marcação. Quem gosta de rádio, quem quer ser repórter de rádio, quem quer ser locutor esportivo, comentarista, eu acho que é ouvir muito rádio, que aí você vai seguir no seu caminho. Eu acho que a melhor escola para televisão é o rádio. O Corinthians quem vai tentando o seu primeiro ataque, Ricardinho, já limpou a jogada em cima do Lincoln.